Olá meninas, tudo bem? Então hoje mais um vídeo do nosso especial Ju em Londres Esse vídeo é bem especial porque hoje o meu amigo Johnson, que é um amigo nosso que mora aqui com a gente Ele também é de Fortaleza, lá da nossa cidade no Brasil Lá do Montese E hoje foi a solenidade da nacionalidade britânica dele Hoje foi a cerimônia, então ele é um cidadão brasileiro e britânico E aí eu chamei ele aqui pra explicar pra vocês como que é o passo a passo Como que ele conseguiu se nacionalizar, como que ele conseguiu a nacionalidade britânica E ele vai explicar aqui pra vocês mais ou menos como que ele fez Desde quando ele chegou aqui, o que ele precisou fazer pra chegar onde ele está hoje Né, Johnson? Isso, bom dia pessoal, primeiro queria agradecer, dizer que eu estou muito feliz por tudo É um processo bem, não doloroso, mas demorado Porque eu vim pra cá em 2003 Então eu vim com visto de estudante, que eu poderia trabalhar e estudar normalmente Porque pra trabalhar nesse país você tem que ter documento E depois de 5 anos eu apliquei pro visto de settlement Que eles falam que é um visto de permanência, né, o resident permit E depois desses 5 anos eu apliquei por mais um ano para o indefinitivo Aí eu peguei o visto indefinitivo No meu sexto ano eu já peguei o indefinitivo Mas nesses 5 anos você tem que ficar pagando a taxa, né? Isso Você tem que ficar pagando a taxa pra você poder conseguir o indefinitivo Isso, com certeza Todos esses anos eu tive que comprovar que o trabalho leva uma vida honesta e digna Não fazendo nenhum erro, assim, nada Nenhum problema com a polícia Nada, nenhum problema Eles checam até nossos cartões de crédito, conta bancária e tudo, né? Pra saber se nós somos pessoas idôneas Então depois disso eu apliquei pro Britain Citizenship Que no caso eu me tornei um cidadão britânico, né? Então foram, no total, são 12 anos aqui na Inglaterra E 12 anos muito, assim, digamos, longos, né? Até chegar onde eu cheguei hoje Mas hoje você é um cidadão britânico É, eu sou um britânico, estou muito feliz, queria agradecer a vocês De Fortaleza pra Inglaterra Do blog da Juliana, a Juliana vai ser a próxima É, eu tô, então, o meu processo vai ser O mesmo, assim, eu tô pagando taxa, né? Eu tô pagando taxa do meu visto Então quando eu fizer 5 anos, aí eu vou pedir o indefinitivo E aí depois que eu pedir o indefinitivo Aí eu faço a prova, né? Porque tem que fazer uma prova Você tem que fazer uma prova de conhecimentos gerais Da Inglaterra É inglês, hein? Uma prova em inglês, claro É, escrita, é, listen, write e falada, né? Então você tem que fazer essa prova E aí, dependendo dessa prova Se você passar, aí é que você pode dar entrada No processo todo pra fazer a nacionalização E aí você manda seus documentos Você paga a taxa do home office E aí você... Então de 6 mil reais É, então de 6 mil reais dá mais ou menos umas mil libras Que você paga de taxa E aí tem a cerimônia E você recebe o certificado E depois, é... Hoje ele recebeu o certificado Então hoje ele é um cidadão britânico E aí ele vai mandar, né? Pra lá, pro home office Agora a minha foto como normal Como tirar o passaporte brasileiro É, como se ele fosse tirar o passaporte Ele tirou a foto, vai mandar pra lá Vai mandar o certificado E aí eles vão mandar pra ele o passaporte britânico Que é aquele passaporte da capinha vermelha Que é o tão sonhado, né? Por todos os brasileiros Por todos os imigrantes que moram aqui Então é com 6 semanas, né? 6 semanas E o bom desse passaporte O passaporte britânico Ele aceita em todo mundo Como o brasileiro Só que com exceção Pros Estados Unidos Nós não precisamos de visto É só viajar É, tipo o Alisson tem o passaporte europeu Que é o italiano E pros Estados Unidos Ele só pediu É tipo como se fosse uma autorização Ele manda a solicitação E eles mandam Se aceitam ou não Então ele já recebeu a autorização Que ele pode ir pros Estados Unidos E eu vou ter que tirar o meu visto Mas assim É bem mais fácil, né? Por eu ter o visto europeu É bem mais fácil É bem mais fácil eu tirar o visto Pros Estados Unidos Do que se eu tivesse só o passaporte brasileiro Então é isso Obrigada, Johnson Eu fiquei muito feliz De participar desse momento com você A gente se conhece Desde que a gente chegou aqui em Londres, né? Lógico Agora fiquem com o vlog lá da cerimônia Eu espero muito que vocês gostem Um beijo Um beijo Obrigado, gente E acompanhem aí o vlog Parabéns, Johnson Obrigado Tchau Oi, gente Então já estou pronta E a Vera tá vindo pegar a gente E nós vamos lá pra solenidade Eu não sei como é que chama Mas eu vou mostrar tudo que der pra vocês Então vamos lá com a gente Já estamos aqui esperando Johnson tá aqui Todo chique Vamos esperar aqui Não sei quanto tempo Já entramos aqui, ó Na sala E ali o pessoal que vai jurar a bandeira Estamos aqui esperando Uma visão geral da sala Eu acho que vai começar agora Ainda não sei como é que vai ser A bandeira A bandeira A bandeira A bandeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí chamar a família e o fotógrafo tirar a foto E esses que estão agora aí são brasileiros também E aquele que fica ali entregando certificado é o cônsul A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na sessão fotos A bandeira e a foto da rainha ali em cima Tá bem bonito Depois o Johnson vai ali pegar as fotos E nós vamos ali tomar café Então já terminou Agora a gente tá aqui tomando café E o Johnson foi lá pegar as fotos Estamos aqui esperando Aqui é a parte de fora Olha como é bonito Bom gente, então espero que vocês tenham gostado desse vlog Eu fiquei bem feliz de ter participado desse momento Como eu já falei pra vocês E é bem diferente Eu acho que eu ainda não vi ninguém fazendo um vídeo sobre isso E eu achei bem interessante Então espero muito que vocês gostem Tem muita gente que tem curiosidade de saber como que os brasileiros Conseguem visto Como que consegue passaporte Essas coisas Então agora o meu amigo é britânico E brasileiro E eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Dá um curtir Se inscreve aqui embaixo no meu canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar Compartilha esse vídeo com a sua família Com os seus amigos Um beijo e até a próxima Tchau